Terça-feira, 22 de agosto. Dia que seria tranquilo na cidade de Morro Grande, com seus quase 3 mil moradores, se não fosse pelo anúncio do fechamento de uma das unidades da JBS. A empresa está fechando a parte que faz o abate de aves, e que hoje é responsável por praticamente 80% da economia da região do Vale do Araranguá, com uma contribuição de mais de 33 milhões de reais ao ano. Junto com todas as lideranças políticas, para que nós realmente possamos achar uma alternativa. Buscar talvez uma outra empresa do mesmo segmento, que ela venha operar na unidade de Morro Grande, mas para isso existe um caminho longo a ser percorrido. Temos que ver em que situação essa unidade de Morro Grande da JBS está hoje. A unidade fechada em Morro Grande vai trazer impactos além da região da Mesc, atingindo 34 municípios. A segunda mais afetada é o município de Turvo e Timbé do Sul, pelas integrações. Bem afetada também vai ser a Isara, porque ela tem empresas que cuidam da criação do pinto de um dia para abastecer os integrados. Então, a Isara não é representada tanto o corte dela no ICMS, mas com certeza no ISS, a Isara também vai ser bastante afetada. Com aproximadamente 720 funcionários desligados da empresa e um impacto de mais de 87% nos lucros dos municípios da região, o fechamento da unidade da JBS em Morro Grande influencia, além de números, vidas. Todo o serviço de borracharia, lavação e autocenter, além do transporte de ração, era feito pela empresa Venson, que já sente drasticamente as consequências do anúncio de fechamento da JBS. Elisandro, o proprietário do Auto Center, já trabalha no local há mais de 10 anos e revela que a situação está abalando todas as áreas da empresa. Inicialmente a gente estava com 17 funcionários, hoje a gente já teve que baixar, já começamos a baixar nessa semana, preocupado com a economia nossa, do nosso município aqui, então já foi tirado a base de 3 funcionários hoje. Então hoje já diminuiu 70% o nosso trabalho. O intervalo para o alojamento de novos frangos, que antes era de no máximo 18 dias, agora já passou para 30. O futuro incerto da economia da cidade é o que preocupa os moradores e principalmente os avicultores. Jader largou o trabalho de motorista para se dedicar ao aviário que a família tem há mais de 20 anos. Eles deram com a notícia minha aqui na terça-feira, o técnico, que deram que ia fechar as portas, era 31 de outubro, que nós ia para a Veneza ou para a Forquilinha. Então o cara está naquela expectativa, que um dos dois lados nós vamos. Se não ir, daí fecha as portas e daí nós não temos outras soluções. E aí E aí E aí E aí E aí